Então vamos lá. Ibovespa à vista hoje também num dia de realização, na verdade, aqui para o Ibovespa, que reverteu a tendência de baixa que vinha ali desde junho, reverteu aqui com fundo duplo, quebrou a linha de tendência de baixa, engatou realmente o movimento de curto prazo aqui de tendência de alta. O Ibov, na semana passada, rompeu uma bandeira de alta, que é um padrão que indicou a continuidade de alta aqui para o Ibovespa, porém ontem o Ibov acabou sentindo essa resistência, essa linha azul é uma média de 200 períodos aritmética, foi onde o Ibovespa acabou sentindo a resistência e começou o movimento de realização hoje. Então assim, hoje, realização, tendência de curto prazo para o Ibov ainda é de alta, próximo suporte seria o 110 mil pontos, está longe, a bolsa ainda pode realizar e depois retomar o movimento de alta, que é o principal. Ainda não tem sinal de reversão. Próximo suporte, então, como eu falei, é o 110 mil pontos e se conseguir quebrar essa média de 200, próxima resistência, 117 mil e 500 pontos. É o próximo nível importante aqui para o Ibov. E aí E aí E aí E aí